Vamos vindo encolhendo a nossa... A nossa... A nossa... A nossa... A nossa... A nossa... A não... A não... A não... A não... A não... A não... Isso pode parecer uma brincadeira. E é engraçado. Mas também é muito sério. É uma atividade fundamental no trabalho da IBIS, com as comissões de pais e encarregados de educação. A não... 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 Vamos dar uma formação, que é a capacitação inicial, para os membros da comissão de pais saberem o seu papel, como membro da comissão. Porque normalmente formamos os membros da comissão, mas às vezes não sabem quais são as tarefas, os deveres que um membro deve fazer. Então, com esta capacitação que nós demos, eles conseguem perceber o papel deles, né, que são os deveres e as tarefas de um membro da comissão de pais. A IBIS facilitou a construção de 17 novas escolas no município da Kibala, no Kwanza-Sou. É uma área que ainda está marcada por muitos anos de guerra, mas a cooperação com os pais é ainda mais importante do que os edifícios. A falta de mães está ligadas. Sexto, manutenção da escola. E isto é, na situação atual. Então, na situação desejada, temos o primeiro ponto a aumentar o número de pessoas. Para mim, as comissões de pais têm um valor muito forte, visto que são eles que ajudam a levar aquelas que são as preocupações das famílias para as escolas e, por sua vez, da escola para a família. Porque isto não significa que as famílias não tenham estado a participar no processo educativo. Elas participam, mas, por intermédio das comissões de pais, eles participam de uma maneira organizada, de modos a poderem ajudar a melhorar, quer a qualidade do ensino, como também a cobrir algumas necessidades com que as escolas se deparam. Isto e vice-versa também por parte das famílias. Este valor que eu dou para as comissões de pais que servem de grande interlocutor por parte das famílias junto da escola. Que preto? Exatamente. Os lares são estes aqui. É diferente porque, nas outras províncias, as comissões de pais existem, mas elas não estão a ser dinamizadas com o apoio de um indivíduo, por exemplo, formado no sentido de também ir capacitando essas comissões de pais encarregados de educação. Por que isso é importante? Isto é importante porque qualquer uma pessoa para poder desenvolver uma determinada atividade requer ter algumas ferramentas e requer aumentar o seu nível de conhecimento sobre aquela atividade que vai desenvolver. Com base no Regulamento Nacional das Comissões de Pais e Encarregados de Educação, As comissões de Pais são constituídas por dez a quinze cidadãos que têm interesse na educação dos seus educandos e exercem a voz da sociedade na escola, aqui na localidade de Shell. Quatro dos membros são ainda estudantes também. Eles frequentam a sétima classe com os seus filhos. E não só isso, o Sr. Inocêncio ainda usa tempo para dar aulas aos seus vizinhos da aldeia. Vamos encontrar a diferença aqui. Faz ainda isso. Para mim, a informação é importante porque o homem pode transformar, mas podemos transformar a natureza só se formos formados. Sim, eu sempre tive essa iniciativa de me formar e também ajudar os outros. Assim como na igreja, sempre tive essa iniciativa. Ainda quando tinha a quarta classe, já ensinava os outros na igreja. E graças a Deus agora tenho muitos rapazes que são motoristas, passaram na minha mão. É importante, se você não sabe a matemática, no meio de mercadoria, te rouba. Mas se você consegue usar matemática, sabes como que é? Então eles tentam roubar você. Quem não sabe matemática, te rouba. As comissões reúnem-se regularmente para discutir os assuntos da escola. E elas têm várias histórias de sucesso. Essa escola anexa aqui foi o trabalho da comissão aqui presente. Aqui trabalha, organizou os alunos e fez-se a construção. Assim, temos uma escola anexa aqui perto. Este anexo foi construído pelo esforço da comissão de pais e encarregado de educação. Então fabricaram adobes. Com a fabricação de adobes, levantaram a parede e o governo deu as chapas para a cobertura da mesma escola. Seram mais de 135 alunos. Para você, qual é a importância deste trabalho? Bem, a importância deste trabalho é o desenvolvimento dos nossos filhos. Que aqui nesta área, como desde o tempo da guerra, o desenvolvimento era muito baixo. Não havia condições das nossas crianças estudarem, está como hoje. Mas então com a escola, atualmente os filhos estão a estudar, está como em outros países. E em outro sucesso mais, o ano passado, aqui apenas a escola lecionava até sexta classe. Em 2010, a comissão aqui presente reuniu e fez uma carta para a administração. Que nós queremos que haja também aqui a sétima classe. Então, fez essa carta e lá a administração recebeu, a secção municipal recebeu, viu e teve que ajudar. E este ano temos a sétima classe aqui. Foi o trabalho da comissão presente aqui. É um sucesso muito grande. O que é que temos aqui, este edifício? Este edifício é uma escola. E quem construiu? São os encarregados de educação. Anteriormente, os alunos passavam a estudar nas capelas. E vimos que não é suficiente. Então, os encarregados pensaram em construir uma escola. A construção de salas de aulas não é a única atividade das comissões de pais encarregados de educação. Os membros fazem um esforço de convencer os vizinhos a mandar os seus filhos para a escola. Desde que criou-se a comissão de pais. Então, a comissão, quando veja que há falha, nas escolas não aparecem todas as crianças. Então, passam nos bairros, convocam os sobras, conversam com os sobras. Então, em conjunto, estudam e incentivam os pais para enviar os seus filhos à escola. As comissões de pais, desde que foram instituídas, portanto, eles exercem um papel muito relevante durante a sociedade, pois que permitiram termos um intercâmbio entre as comunidades e a escola. E são essas comissões de pais que também, em certa medida, têm esse simplicado, os encarregados de educação para levar os seus filhos, principalmente as meninas, à escola, que, de outra vez, já não se verificavam. Sobretudo, a camada feminina é uma dor de cabeça. É que os pais preferem levar as filhas para as lavras, fazer o trabalho do mestre para se preparar e para se casar. Não olham muito bem a educação das filhas, sobretudo a instrução da escola. O papel mais importante da comissão de pais, encarregado da educação, é na acessibilização das meninas, parte feminina. Porque, antigamente, era difícil encontrar crianças de feminina na escola. Não se fazia sentir. Mas, com a formação da comissão de pais, então, há um avanço maior em que as meninas estão a participar ativamente na escola. Segundo os depoimentos que nós temos tido a partir da própria repartição municipal da educação, bem como os diretores escolares e a própria comunidade, é que está a existir um maior envolvimento dos pais e encarregados de educação no processo de educação. Isso está a fazer com que haja maior número de crianças na escola e essas crianças não é só em maior número matriculado, mas também permanece até no final do ano letivo. Também há melhor acompanhamento por parte dos pais naquilo que diz respeito a observar como é que vai o andamento dos próprios professores, se faltam ou não faltam. Enfim, está a ver aquilo que o próprio Ministério da Educação ou Ministro da Educação dizia durante o coloquio em Benguela, que as comissões de pais e encarregados de educação devem tornar-se fiscalizadoras do processo de educação. Por que está aqui, neste comissão? É mesmo para incentivar as crianças e ver como é que o nosso setor vai ser, ver que meteram aqui esta escola. A direção do IMSS meteu aqui a comissão para incentivar os nossos filhos, porque antes não havia comissão e as coisas também estavam assim paradas. Tem uma influência real? Sim, é claro, sim, tenho influência, porque as crianças não andavam a aceitar vir aqui na escola, porque viram também que a escola não estava assim condicionada, mas desde que agora a escola está condicionada, a criança também tem aquele vantagem de vir aqui na escola. Tem uma influência real ou é mais simbólica? É influência real, não é simbólica, pois que hoje em dia, aqui na Kibala, quase todas as escolas têm as comissões de pais, mesmo aquelas que ainda foram colocadas de uma forma simbólica, mas os homens que trabalham juntamente com o Instituto Santa Aibis estão dispostos para ir habilitados. Mas aquilo que você já conseguiu, falou que tem alunos, não é? Sim. Um dos passos bastante importantes que uma determinada província, uma determinada direção provincial de educação deve seguir, é que deve ter no seu pessoal um determinado grupo de pessoas que vão liderar o processo de dinamização das comissões de pais e encarregados de educação. Estas pessoas poderão desenvolver várias ações de capacitação, desde aquilo que diz respeito a falar sobre a própria importância da educação, a falar sobre a importância dos pais envolverem-se no processo de educação, a falar sobre a necessidade de educação em igualdade entre mulheres e homens, ou entre meninas e meninos, e depois também em olhar para as próprias comissões de pais, refletir sobre aqueles assuntos que surgem no dia a dia, bem como fiscalizar o próprio processo de educação, evitando que alguns professores cheguem atrasados ou cheguem, por exemplo, à escola bêbada, porque isso prejudica as próprias crianças. O meu sonho é de que os meus filhos estudem para que amanhã tornem-se intelectuais, para que amanhã tornem-se embora filho do companheiro, para que amanhã tornem-se doutores, engenheiros e arquitetos e demais. Música 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 Música